E aí galerinha, prefeitura, montei de aranha forte, ó, pra vocês verem, ó, cê é doido, A gestão vai, a gestão vai arrumar a retrona aqui, a XCMG, vão tirando o motor pra levar pra fazer, ó, fazer o motor. A gestão vai, a gestão vai, a gestão vai, ó, cê é doido, Rapazzo. Será que vai dar curso pra, pra, pra praça da máquina, ir do máximo e o motor passar? Marcando a corrente, cumprindo demais. O que vai? Ah, vai estar na corda, Marmaria! Vai na cruz, não. Olha o pistão lá, olha. Vai, Dado. É? Vai, Dado. 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 Deixa eu soltar bem aqui. Pra ir pra rua. Essa terra de garagem. Vai no rabo caiba. Virem essa mão, senhorita. Isso tá igual franga, tio Põe assim, olha a cor dos caras aí com limpinha aqui, ó O cara é nele, tem que ir pra calma Tá limpinho Aliás, eu vou atuar, viu, Rezé? Eu vou atuar, meu Deus do céu Vai pegar bem aqui, ó Pega aí, meu Deus do céu Pega ali, rapaz Olha aí, Renato Bora aqui, esse negócio aí Ah, o Daniel disse que chegou a resolver, moleque Pega essa pegada Tá vendo aí que vai, ó Pinho, ó Que coisa fez Olha aí Ai Balança pra... Esse giro de reto no pé é ruim demais É Aquele é só do pé, ó E a daquela que colocou na mão Na mão é melhor Toda vida Até de noite no pé, você tá... É o giro aí, não é? É porque você ficou... Essa aqui, ó Eu vou lá espalhar essa ferramenta Mas fica na facilidade, velho Vai botar o XCMG América Tinha que ser XCMG China Tinha que ser XCMG China Mas não era XCMG América Não era... Eu falo assim… Mas não era assim, eu falo assim, ó Eu falo assim, 4,3, 10,527,527,527,428,428 Eu falo aqui, ó É uau, ó Bem, eu falo assim, ó É, eu falo assim, ó É, eu falo assim, ó É, eu falo assim, ó Tá, eu falo assim ó é só, ó Para, Júlio! Danielzão bateu a mão e resolveu Tu viu, Daniel? Tu viu que dois mecânticos ali? Chegou de banhezinha! Chegou ali, guarda para os caras 112, Taipê, ó 112 Pode bora! Ganhar um motorzinho novo, hein? Tocão! Tá pior, né? Hã? Tocão! 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 Tocão!